Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tá aí, finalmente acabou a novela, na parte 5, parte final, né, Juscundê Seraculê, como fala o pessoal lá na Espanha, né, então é aquela coisa, Juscundê para o Barcelona, tudo fechado, acordo verbal com o Sevilha, o Fabrício Romano ainda não falou os valores, eu não quis esperar muitos valores, porque eu vou sair hoje à tarde a trabalho e não esperar mais aquela coisa, se inscreve no canal, eu te falo de Barcelona, sempre que tem alguma coisa relevante, então quando a gente for falar de Barcelona aqui, a gente traz os valores, mas nesse vídeo aqui é só para dizer que está tudo fechado, o que se especula na Espanha, mas aquela coisa aqui, ó, 50 milhões de euros, 50 milhões de euros garantidos, mais 10 em bônus, 5 milhões de euros desses bônus são fáceis de alcançar, né, a Rádio da Cataluña também fala desse mesmo valor, boa venda para o Sevilha e boa compra para o Barcelona, foi o preço, foi o preço, eu ainda vou falar muito desse negócio do valor, né, porque, tipo assim, teve a proposta do Chelsea de 55 milhões de libras, que é 65 milhões de euros, agora, ela é menor do que 50 mais 10, mas aí, esses 55 milhões de libras, era quanto era garantido e quanto era bônus, talvez essa do Barcelona compensava mais para o Sevilha, talvez por isso o Sevilha não aceitou a proposta do Chelsea, eu acho que deveria ter muito bônus incluído, eu acho que o Sevilha nunca aceitou, talvez o Barcelona ofereceu um pouco mais no garantido e diminuiu um pouco dos bônus, e o Sevilha aceitou, 60, 65 milhões de euros, sempre foi o valor que o Monchi queria pelo Koundé, né, eu queria que, sei lá, a mídia soltasse mais detalhes dessa proposta do Chelsea, porque, cara, para mim é muito choque o Monchi pegar a menor proposta, como eu estou falando, talvez o Barcelona ofereceu um pouco mais na parte garantida e um pouco menos nos bônus, né, e aí o meio termo talvez tenha ficado melhor para o Sevilha vender para o Barcelona, enfim, a gente vai saber mais detalhes mais para frente, né, mas é que, cara, bela contação do Barcelona, eu acho que a zaga titular vai ser ele com o Ronald Araújo, né, e tipo assim, cara, uma bela zaga, o Koundé tem valência no jogo dele, ele também pode jogar como lateral direito, eu acho que ele encaixa no sistema de três zagueiros, ele tem essa parte técnica boa que o Xavi gosta no zagueiro, carregar essa bola, ele não é um doidinho com a bola no pé, essa progressão de bola, quando você pega a bola e você leva até o ponto, o passe, eu acho que tudo isso, ele é bom, eu acho que são coisas que o Xavi avalia muito importante para o jeito dele jogar, tanto que o Fabrício Mano fala, Xavi, fator Xavi, ele que ligou lá para o Koundé e apresentou o projeto e o Koundé gostou mais, e assinou um contrato de cinco anos até 2027 com o Barcelona, grande contratação, o Barcelona se traz as pelicueta em um lateral esquerdo, reserva, mano, eles ficam com um elenco muito tenso, muito, muito tenso, pô, até o Pianite estava voltando a jogar bem, tanto que o Pianite saiu do jogo aí falando, vocês verão o velho Pianite de sempre, cara, se o velho Pianite jogar como agora, mano, ele brinca até para ser titular, porque quem lembra do Pianite no auge dele mesmo, né, na Juventus? Ali era o auge do Pianite, né, jogando muita bola, se ele voltar a jogar o que jogava antes, é até um reforço para o Barcelona, né. O Barcelona, eu acho que deve partir agora para o Aspelicueta, para esse lateral esquerdo reserva, e também resolver a situação do Frank de Jong, né, essa novela que realmente é mega infinita, mas enfim, grande cotação para o Barcelona, grande jogador, cara, Chelsea bem feito, não valorizaram, o Barcelona foi e valorizou. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.